Vai, ó, mata essa tia aqui Ó, você começou o bicho Isso Vai jogando coisa, vai batendo e vai correndo Isso Aí, agora vai começar os jouzinhos da moeda Nossa, o gelinho tomou um nabo Vai, ó Vai, chamou, andou Chamou, andou Eu falei direita, direita, não esquerda Eu falei direita, isso é esquerda Direita e esquerda é um conceito super difícil Eu sei porque o nosso core até hoje Não tem noção do que é O tuba ainda termina aquilo ali Chama esses bichos aqui Antes da escada, isso Chama e anda Você tanca a grana Lembra quem anda com o Q e com o E Nunca com o S Aqui você não anda com o Q O strafe é o negócio Desce aqui Não, não, não Aqui, a escada aqui Desce Tá? Se você estiver morrendo Você tem que se curar Você vai ter que tanca com o Q e o E Se cura e tanca Tá? Você pode tancar andando Só que tem que ser com o Q e o E Por isso que a gente não anda com o S Isso, pega esse bagulho aí Ó, tá tudo em você aqui Isso aqui também Tá gelinho Já que você é o mais rápido Começa o boss lá Olha ele correndo Deixa ele correndo Deixa ele correndo Olha isso Já cheguei Como ele é melhor Ufa, obrigado Pronto Chegou, chegou Boa E aí cadê o outro veloz também Ó lá o Ito Beno Boa Chegou o outro velozista Ai, velho Nightmades na imitação Não, não na mítica mais Só que eu tô falando que tem É Eu tô explicando quando tem coisa na mítica mais E não é normal A gente tá fazendo tudo Direita e esquerda é relativo Então você não viu a gente na mistress mítica Porque aquilo aí o pessoal não sabia que era mais Norte, sul, leste Eu não sabia nada Ai, Deus do céu Ah tá Aqui vai ser o do Romeu e Julieta Esquerda, tanque Romeu Quando o Romeu der o negócio de fogo Sai de lá Se bobear você é tanque Você não precisa nem sair De preferência Bate nos Hades Mas as pessoas vão bater no Romeu Aí depois Quando o Romeu tiver 50% de life Vai pra outra moça Que é a Morlockzinha Que é a Julieta Vai ela Desvia das bolhas Aí depois tanca os dois E acabamos É só isso Não tem nada Aí Não Romeu Essa porra aqui Aí Olha Cuidado E aí depois você Agora chamou os dois Olha lá Essas bolhas que doem um pouquinho Vamos tomar isso aqui Ponto Tá Agora vamos para a parte da DG Que é o importante Tá Aqui dentro Vai Aqui a gente tem tempo Vem aqui Aqui você vai tancar essa sala aqui Vai Pode tancar essa sala aqui dos atorzinhos Depois a gente vê item Bora 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 Cadê você Aqui Vai Caralho O bicho fica gritando Vai vai Isso Os que estão lá em cima não Isso Só isso aí Tá ótimo Aí desvia desses negócios aí E aí depois Essa sala espera Não desce Não desce Não desce Essa aqui você não desce Nunca desce nessa sala aqui Quando for Tá vai andando Tá E agora Aí deixa eles explodirem Não Isso aí Aí nessa sala agora Você tem todos os seus cooldowns Eu quero que você chame tudo Silencie e junte Se você tá com a runa de juntar Pula ali no meio Você não tá Mas tudo bem Vai Pula ali no meio No meio No meio Tem que ir rápido Era aqui no meio Eu queria tudo Vai Cadê o Itubaina Isso Pronto Parabéns Vem pra cima Agora corre Bora 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 Não cai aqui Agora a gente tá fazendo Nightbane Você vai virar aqui a direita E vai chamar toda essa salinha aqui Que aqui não dá Tipo aqui Isso aqui não dá dano Pode chamar Só tem Cuidado com o Usher Que é o que dá Você não Você não tá dando dano Não não aqui Ei 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 Você esqueceu de agrar os bichos Chegar não agra Você tem que dar um skill Ó Olha pra trás Olha pra trás Vai Lembra que esse Usher Tem que olhar pra trás Tá Esse Cristal não precisa Colocar tudo Mas eu vou Só pro desencaro de consciência Vai Aí esse Usher É que você tem que olhar pra trás E outra Agrar não é encostar no bicho Agrar é soltar skill Não faça isso Porque os DPS Vão soltar skill Vai ali no meio Esses aqui ó Pode chamar esses quatro Usher aqui Quanto mais rápido você chamar Mais junto eles vão dar o Flashlight Ó Eles vão tomar um stun E eles vão dar Basicamente no mesmo tempo Se o Ituba ainda não acabar com a graça Isso Basicamente isso Vai Esses dois aqui Aí é o seguinte Nessa Aqui começa a parte Desagradável de Karazhan Tá Por incrível que pareça Esquerda é a Maiden Aqui no meio Tá vendo que todos Aqui todos esses Ghast Não faz nada Isso aqui chamou Não faz nada Você tanca Mal dá dano Foda-se Aqui Esse O Violet também não Tá Esse Servant é o que fode Esse dá o Mind Control Tá Esse é o que tem que matar primeiro O Servant É o de Mind Control Achou o Servant Ó Outro Servant ali ó Achou o Servant Agro Servant Ele toma o stun Ele toma a porra toda Mata essa merda E continua Servant é o nome Do cara que fode Tá E aí tem outro Que fode mais pra frente Aqui você pode chamar tudo Vai chamando E vai indo pra frente Porque isso aqui Eles não se mexem Eles só vão se mexer Quando você der loss Então você vai Chama e vai lá pra frente Vai indo lá pra frente Esse aqui O Heartbreaker Da Dano Esse do Healer Isso Isso Para aí Para aí Isso Para aí Aí é o loss Pronto Parou Já deu aí Aí quer dizer Que aqueles caras Vão tudo em você Aqui ó Aí ó Eles estão vindo Isso Ali Ó os Vai terminar Essa sala Para pegar o cristal Lembrando que O que você fez aqui Você não faz a medica mais Porque essa sala Você não usa Você usa o loss A sala da Meiling Tá Mas aqui A gente está pegando o cristal Então pode fazer isso aqui Isso Pegar o cristal aqui Bem Vamos fazer a Maiden Só por Não precisa mais A gente faz Tá A Maiden É super tranquilo Isso aqui é para fazer o Nightbane O Paladino O Bolacha Ela Pode ir lá Pode tancar Não estaca com os milices Que o Holly Bolt Destrói Quem está estacado Tá É Espera os bagulhinhos O pessoal Os Ranges Colocarem os negócios Na sala No canto É esse Holly Bolt Estacou Aí isso aqui Tá vendo Aí não vai usar quase Então Aí quando ela estiver no Repentance Você sobe em cima ali Toma o bagulho Uma coisa que você pode fazer Eu vou falar Mas assim Eu não recomendo Tá Tanque Não precisa fazer o Repentance Por quê? Porque você pode Na hora que ela estiver Castando o negócio Você dá Taunt Você vai tomar O bagulho E você toma um soco do boss Sai o Desoriente Mas eu não recomendo Se você não sabe fazer Então vai pra cima Toma o negócio E volta Mas o Taunt Funciona Tá Aqui Isso aqui você não quer fazer Esse grupinho aqui Você não faz Você passa aqui no canto Por que você não faz? Porque esse grupo Tem o Attendant Essa escrota aqui Esse bagulho Eu não vou me mirar O Attendant E o Retainer Mano Ali da Shadow Boat Volei Não rola Esse Shadow Boat Volei Não rola É dano em todo mundo E de graça É idiota Aqui você pode chamar Essa mesa Junto com o Warden Vai Dá dano Sempre dá dano Deixa sua Emulation Hour aí O bagulhinho lá Pra enquanto você tá agrando Vai dando dano Um dano seu É tipo uns 12 Meu Isso aí você tem que desviar Junto com os moços E desvia Ai E tubaína Vai chamando aí Pula aí Você é Demorant Você pula Vai Ou voa Não largou não Só tá com Acho que Esse tanque é jogador novo Não Só tá aprendendo a fazer as dungeons mesmo Ter certeza As coisas Só por Desencargo de consciência Mas até aí A maioria das pessoas não sabe Essas coisas Então Vai Digamos que ela tá Se atualizando Vamos Ela tá se atualizando Essa é a palavra Vai Chama aqueles Os guests aqui Tá Essa mesa Tudo depende De quem tá aí Tá Por exemplo A primeira coisa que você vê É se este Joe tá Se esse Joe existe Esse Joe morre primeiro Não é pra ele tomar CC É pra ele morrer primeiro E A Dorothy Tem que cancelar Como a gente tá aqui Na mística regular A gente vai fazer tudo lá em cima Tá Lembrando que é bom Você usar todos os seus cooldowns de tanque No começo O Morose Ele não dá tanto dano O problema são os Joes Tá Então Eu vou interromper a Dorothy Quando ela soltar o main de O main de Você tem a metamorfose? Pula e dá a metamorfose Qualquer coisa Vai lá Isso Já fica tudo aí O Crispim É esse Joe Ah Esse Aqui é o que fode Isso aqui Ah Tira daí de cima Isso E ele dá Essa coisa aí Que aconteceu Tá vendo Esse manadren aí A gente Foda-se Aquilo ali O Crispim É o anti-jogador É o anti-jogo Ele faz aquela porra Provavelmente alguém morre É ruim de ver na sala É tudo ruim Tá Pega a chave aí Alguém por favor De novo Não precisa Dar channel em tudo Mas eu vou dar channel em tudo Vocês pegaram a chave né Pegaram? Pegaram Beleza Tá Vem pra cá agora Chama esse Warden pra cá Não vai pra lá Chama ele pra cá Isso E é Não com essa skill Mas tudo bem Foi Se você tivesse feito isso É Um pouco depois Ou antes Teria pego um Um servant ali Pra mind control Teria Possivelmente Do grupo Teria sido um wipe Então Toma cuidado com a glaive O cara tá sozinho Só dá taunt É tipo esse servant Espera ele passar A gente vai fazer como se fosse Mítica mais Passou Você dá taunt Isso Aí ele vem Mesmo taunt Perto de até de outro mob Ele provavelmente Não vai trazer outro mob O taunt Ele não dá nada em área Aqui você passa do lado Se eu chamo Decahans Decahans Assim? É assim mesmo Estranho isso hein Vou chutar que é decah Puta acertei Vem pra cá Tá Esses cavalos aqui Só tem que sair da frente Do charge deles Fora isso Pode chamar Isso aqui Da esquerda O stable hand cura Não cura tanto não Esquerda Esquerda primeiro Esquerda primeiro Vem aqui na esquerda Isso Agora a gente acertou a esquerda O gelinho chamou aqui Pera aí Esses bichos dá pra cancelar Se cancelar A gente agradece Aqui você não gastaria Seu silence Você gasta seu silence Pra outra parte Essa sala Você chama inteira Esse bagulho Não chama a próxima sala Só esses quatro cavalos primeiro Cadê você Vem aqui Vai Chama a esquerda Aqui vem Tem quatro cavalos aqui Chama Isso Isso sim Aí é o seguinte A próxima Digamos A próxima sala Ela vai ter um problema Tá Você não pode Tancar ela lá Você tem que Tancar ela aqui Então o que você vai fazer Você vai dar O seu pulo de demon hunter Lá no grupo da frente Vai dar skill lá E vai trazer eles pra cá Por quê? Porque se o cavalo Ah a gente tem que Vamos pegar o cristal lá primeiro Antes de fazer o cavalo Vem pra cá Eu vou explicando do cavalo Enquanto ele vai pegar o cristal Porque se um dos cavalos Correr pro boss E tiver qualquer tipo de dot No cavalo Chama o boss Então aquele Aquele negócio ali Você não pode Tancar lá Você tem que tancar Na sala de trás E o que acontece direto É chamar o boss Naquela sala O key wipe Então Péssima ideia Isso aqui você nunca Vai fazer uma mítica mais Então a gente Só vai passar aqui Não passa em cima da teia Deixa eu soltar aquele bicho ali Isso Isso Esses bichos você não pode Virar pros DPS Ih, você chamou 4 Fudeu Vira pro outro lado E usa tudo Não tô zoando Não tô zoando Isso é dano mágico Esse webspray Ele dá muito dano Tá Isso aí O webspray é tipo um bapho Vem pra cá Chamou o bicho já Esse bicho não tem webspray Então foda-se Esse é mais lixo O webspray Ele dá um dano desagradável Então Essas arinhas Toma cuidado Chama duas Mata as duas Ninguém tá com pressa aqui não Chama essa aqui Cadê? Chama aqui Aí Aí Vira Isso Vira pro outro lado Aí eu aqui stunei Teria matado todo mundo ali Não vira pros DPS Vamos pra cá Aqui você vai ter que chamar tudo isso aqui Vai Vira lá pra parede Lá pra parede Oh oh Uh Pelo outro lado efetivo Passa aqui no meio Chama essa aqui Isso Vira pra longe Do DPS Isso Essas duas aí Mais Aí é o seguinte A gente vai deixar Uma delas Nossa Eu tomo uma nabadinha Passa aqui no meio Essa aqui Chama essa Só essa aqui Porque se passa Ah Eu chamo Quando você passa aqui Chama uma Isso Stune Vou pegar cristal E é o seguinte Ah Chama essa aqui também Pronto Dá pra passar no canto Mas a gente vai chamar Pra ter certeza Vem aqui E agora a gente Usa esse portal aqui Cuidado pra não passar Em cima de teia Senão não dá pra usar o portal Isso Agora vem pra cá Pra esquerdinha Esquerda agora Esquerda é a da esquerda Esquerda Eu não sei O que mais dá pra fazer Agora ele vai subir E aqui começa Onde seria A upper Tem esse bicho aqui Na verdade não tem Mas Tá Mas aqui vai ser a upper Esses bichinhos Essa semana Dão muito 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 dano Tá Essa bichinha também não tem Mas Foda-se Tá Então O pessoal não usa Cuidado porque Só tem dois Mentira Aqui que é pra usar Cuidado Porque os adds Da upper São super tranquilos Menos esses Tá Esquerda Mão da orelha O que? Eu não sei se Eu não sabia que Agora ele ia chamar Mas tudo bem É Lembrando que esses aqui Tomam o stand Tomam tudo Não tem nada de Problema Mas tem que interromper A wall Tá Essa é o Terrifying low wall Lá aqui E Então é só Interromper o fio Pronto Aí subiu Vai ter mais uma delas Lá em cima E aí depois Começa a usar Desbastinha Que bom Outro frente Aqui esse bichinho Tanca Anda Quando ele começar Só Não tem nada demais Até eu vou tancar Esse bicho Esse bicho não faz nada E aí o de cima Vai ser o que O ponte E pessoas Irregulares Ficam perdidas Esse bicho não faz nada Quando a pessoa toma um silence Acha o seu corpo E vai pro seu corpo Você toma um buff de dano Uau Que difícil Tá Fora o ponte Não deve ter problema Em ninguém Tá Tá Essa é a outra sala Daria pra fazer loss aqui Porque é tudo Nego Olha lá O paladino O paladino Olha o seu corpo Isso Pegou Tá com o buff de dano ali 100% de dano Tá vendo É aqui Esses bichos grandes Você tem que dar loss Toda vez Por quê? Porque não dá pra Interromper eles A menos que você Dê um dano X Tá Olha lá Até você dar esse dano E tirar o shield dele Não dá pra interromper Isso aí dói Mas no momento Peraí Deixa eu parar o boss Outra coisa Se quiser resetar o boss Dá pra resetar isso aqui Toda hora Você chama o boss E vai passar da esquerda Então Dá pra resetar toda hora Esse boss Tem que ficar matando os Hades É Quer ver? Eu vou chamar o boss Quer dizer Vamos matar o boss Eu ia resetar Isso aqui tem que ficar Matando os Hades É Porque senão Ele acumula E mata todo mundo Tá? Aí Essas bolinhas aí Tá vendo? Essas bolinhas Tem que morrer Você tem que desviar disso aí Você também Ele tanque Pronto Agora espera A gente vai voltar Não é pra ir pra frente A gente vai voltar Olha Esp E aí? Tá Agora acabou O negócio do Medivir A gente vai lá Vai encontrar o Medivir O Nightbane É um dragão normal Bafo Sai Cauda Sai Tá? Depois ele invoca o bicho O esqueletinho Mata E fica andando Aí solta a poça Sai Aí Fear Volta Só isso O problema é pro Header Que a pessoa que queria tomar o debuff Tem que Ficar com o life baixo Mas Não é o seu caso Como o tanque Tá? Eu sempre fico perdido Aqui na esquerda Dá pra não chamar esse fantasma Tipo esse aí Mata isso aí Agora Cada um Retornando o assunto Quantos de gold devia ter? Cara Eu não tô zoando Devia ter Você devia ter tipo 15 de gold Você tem 300 Entendeu? Se eu puder dar uns itens gerantes Pra começar a jogar gol hoje O Sasquatch O item gerante que você compra Deixa eu entrar no Mage Depois eu te levo pra Ironforge E eu faço os bichos com você Vem pra esquerda Isso Vem pra cá Porque um Bode Dungeon Larga 5 de gold Isso aí é muito Novo pra mim Então eu tô falando que o Medivin Não tá dando não Bora mano Não demora não Fala com o bicho Isso Isso Mesma coisa Aqui é a mesma Mecânica de antes Tudo igual É que eu não sabia Se eu lembrava de Burned Closy Basicamente a mesma coisa At once Alguém quer essa bosta? Agora eu vi Nem vi que eu peguei Não é pra pegar o trequinho de amigos Que eu tô ligado que vai vir Um mês de outro lugar Isso aí sempre Ah tá Se alguém quiser Eu não A pessoa teria que jogar com você De Pra você ter o buff de amigo junto né É Mas o de herança é comprável É Não Pega Eu deixo o negócio Tio Isso da minha Não 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 é bom pra você Pra você Não Ah Não Ah Esse aqui Se você pegar o Trinquete Isso tem que ser bom Bem bom pra trás Boa Broken e super Para Ninguém é profissional Não tem como Pronto Agora vem É a gente volta Mata o cavalo Depois sobe Pro Curator Tá de vestido Não tá de vestido Tá meio sem Agora que mudou pra Vai sair Vai Mata o esqueleto Agora Pronto Pronto Ó Uau BL Vamos E Olha que legal Bacana Tá Sempre alguém pega a montaria Então GZ Alguém quer Se Tem uma Rerick Shadow Aqui 80 Ah Esse chest É bom Então Esse chest Aí Com o outro Negócio É bom Tá Isso aí Tuna Os trinquetes Guarda Esse chest Aí O trinquete Tuna Dependendo do trinquete Pica Tá Vamos Não Vamos descer lá Por baixo Pelo caminho Normal Que é melhor Aqui Aqui na esquerdinha Esquerda Aí depois direita Isso Ó Bolacha Manja Isso Agora pulo Pra baixo E cavalo Eu sou super perdido O jogo Não sei se isso É a melhor opção Morilo Você é o por rápido O meige Você é o por rápido Não fala isso De você Morilo Se dê um pouco Crédito Entendeu Ah é o seguinte Vamos começar Pela sala Da direita Agora Essa sala Tem que ser Só essa sala Aqui Tem muito Debuff De fogo Tá Pode chamar Ela inteira E não é Bom Chamar ela Com outras Coisas Mas só ela É de boa Tá Agora vamos dar a volta Lá Eu não quero chamar O cavalo Junto com os bichos Não que teria muito problema Mas Realmente não tô afim Vem aqui Aí lembrando Vai Chama aqueles bichos Pra essa sala aqui Lembrando que aqui Essa paredinha da loss Então você vai pular lá E volta Traz os bichos pra cá Isso Dá dano E vai voltando Agora volta Pi 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 Vai mais Não deu loss ainda não Se tá naquela sala Dá pra chegar aí Dá pra eles chegarem no cavalo Daria pra ter Aí se um desses cavalos Tivesse corrido pro boss Teria chamar Tem que ir mais rápido Então quando você for fazer Guarda o pulo pra ir Tenta tipo dois pulos Pra ir e vai voltar Aqui o cavalo É o seguinte Vamos Já que tem tempo Você vai ter só um problema Tá O mortal strike Não é problema Você vai desviar O O que você quer desviar É o O chef O shared suffering Não tem nada de spell Eu mato Espero que caia em mim Eu dou Eu dou Clock of Shadows Quando o cara sai do cavalo O menininho Ele vai ter o mortal strike Um cone na frente Você sai O shared suffering Você precisa Desviar Com o pulo Do demon hunter Você vai ver o cache da skill Quando a skill Quando a skill Estiver em 80% De cache Você pula Pra longe do boss Pra puta que eu pariu Dá pra desviar Detalhe Não pule Para perto De um range De DPS Porque se ele tomar Ele morre Ou qualquer outro cara Tá No shared surfing Você pula pra longe Aí você desvia Tá tudo bem Ok Vai Oi prazer Rende DPS Vai vamos E lembrando que DPS Você usa o cooldown No carinha Não no cavalo O cavalo não vai nada E aí quando for o cavalo Você só tanca E fica feliz E vai nada O cavalo não vai nada Tá em mim Não Aí você desvia Nem deu o shared surfing Beleza Tá ótimo E a montaria Deu sim Não Você vai pegar Não O shared surfing Não deu Você tomou o mortal strike Tá Acho que você vai querer Ah eu quero Haha King's Lair Se mata É mais fácil Sobe ali e se mata Ah Lado errado Mas tudo bem Tá Aqui a gente vai se matar Porque simples Nossa Parabéns Warlock Ele é tão bom Até pra se matar Ai que classe idiota Tá Não solta o skill Aqui em cima Gente Só morre Porque a gente volta Lá no Curator Pronto Ué Se mata aí Ah não A mount eu tenho É mais porque o pessoal Não tem mesmo Carinha se matou já Não Acho que a mount Não vem na moeda Eu acho que não Eu não arriscaria Uma moeda Pra pegar essa mount É mais fácil De toda semana Moeda É pra outras coisas E outras Também dá pra ir Na carazão antiga Que consegue Isso É então Eu também acho Que não dá É Tá vendo Aí não vem Não Véi Não gasta moeda Em mount Para Vamos Mesmo que desce É só se for Ritoxin Alguém que sabe Que é cargado Mas Não Em BFA O farm É isso Pronto Espera a próxima expansão Em farm Véi De boa Não tem problema Mas não Isso Tá agora vamos Esse bicho aqui Você simplesmente ignora Passa pra esquerda ali Esquerda Esquerda Ai Não Pode ir Pode ir Esse aqui Não precisa matar Mesmo isso aqui Tá Porque se alguém Chamar o bicho Se você passar lá pra cima O bicho não Ele desagra Ele não sobe escada Porque bicho não sobe escada Dependendo Aí vem pra cá Essa é a esquerda Isso gente Esse bicho De preferência Tanca aqui embaixo Quando ele sobe Ele dá uma bugadinha Por um tempo E ele se teletransporta E dá dano No nego Não Não sobe Só fica Desvio do foguinho Tá O mediv A única coisa Que você tem que se preocupar É se preocupar Não é cancelar É o piercing missiles Só Ele dá um dano Mágico Dá um dano desagradável Já tirando Tipo é bem desagradável Se você Quiser cancelar Beleza Tá Mas saiba que o Frostbite e os DPS Vão cancelar Você Só isso O inferno bolt Ele serve pra tirar o gelo Do frostbite Se alguém tomou Se você tiver qualquer skill Que se teletransporta Você desvia do projeto Do inferno bolt Isso Mage Warlock Coisa etc Fora isso Fica tankando lá Foda-se No gelo se mexe No fogo fica parado É isso Tem que saber Bora E aqui óbvio Que não vai acontecer nada Porque Ah é isso aí Eu tomei Só que eu tô humano Então a gente sai do bagulho E relaxa que o humano nem é bom Comprar quantas moedas por semana Só dá pra comprar 3 por semana Você tem o máximo de 6 Mas sem contar os nether de rupert É 3 por semana Tomei Porém sou humano É Grande parte das coisas você faz assim Tomei Porém Sou humano Entendeu? Ô Rox Eu refiz o teste de QI Um outro lá E deu que eu era muito Muito inteligente Um dos mais Deu mais O máximo era 200 Deu 212 Então Mas a gente tem umas perguntinhas extras Ah eu tenho que fazer isso? Não É Não é mentira Mediano Super inteligente Tá isso aqui Foda-se Se você é demo hunter Voa lá pro boss Isso aqui você não precisa tankar nada Se por acaso chamar o rato Fica no meio do stampede dos ratos Isso aqui Não tem nada Super Tá bom Você quer esse rato aqui? Tá com sono? Tá dormindo? Puta Alguém deve O pessoal tá falando alto aqui no Discord Gente fala mais baixo Vocês não acordaram É Águia é longe A aranha Bem A aranha é só tankar também Tá esse boss Você tem que tankar ele Lá no canto da sala Tá De preferência Pra facilitar As orbzinhas Pra gente tankar Tá Aí o que acontece Você pegaria as orbzinhas E você limpa seus stacks Naquela poça roxa Tá É só isso que é o boss Você pega a bolinha Limpa o stack Pega a bolinha Limpa o stack A bolinha não pode chegar Muita bolinha do boss Não explode o ar Deixa eu bater Isso bati Nossa Deixa eu bater Tá tenso hein Tem uma aranha batendo ainda Tá Agora Ó Tem um baú aqui O baú tá aqui ó Legal A aranha tá em combate Pra cá Sendo que a aranha tá morta ali Agora deu pronto Tá Agora Faz o seguinte Fica aqui embaixo Você não vai fazer isso na mística Fica aqui embaixo Você vai pular Dar uma glaive lá no canto da esquerda Pular e dar uma glaive no lado direito Chamar a porra toda E tankar lá na frente Ou aí em cima Aí em cima mesmo Tá vendo Olha pra sua esquerda Manda uma glaive Olha pra sua direita Manda uma glaive E pula pra baixo Vai Não pula ainda Olha pra esquerda Aquelas Aquelas Arenhas ali ó Aquelas Essas minhocas Isso agora pro outro lado Glaive pro outro lado Pula pra baixo Pronto Vem pra cá Isso Chama lá na frente Vai lá pra frente Vai o imortal Pode ir lá Tem mais bicha lá O imortal do Ito Baina Chamou aqui já O Caxan Puta O Ito Baina tem português aí Puta Que vergonha Calcina Ardent Nossa que estranho Xadrez agora Eu adoro xadrez Aí agora é o seguinte Esses bichinhos aqui Você não pode Tancar virado pro buraco Porque a primeira menina Vai te dar um Heavy Smash Que Te voa pra longe Se você voar Volta com o pulo Demon Hunter Mas não é pra você voar Tá Então tanca virado aqui Pra baixo Tá Tanca virado aqui Pra baixo Tipo aqui ó Onde eu tô aqui ó Ó Tá vendo Você tanca assim Isso Aí mesmo Se quiser Stuna na hora que ela for soltar o negócio Que ela não solta Aí tá vendo Quase que você caiu Eu vi Tá Esse Jailzinho aqui É o mais chato Quando ele soltar umas bolinhas verdes Você tem que ficar em cima Da bolinha verde E dar soak na bolinha verde Tá Vai Agra esse bicho aqui Tanto faz onde Tá E aí você tem que dar soak na bolinha verde Se ele morrer Não precisa dar soak mais na bolinha verde Tem que pesar pra achar a bolinha pesada What Ah não Vocês não tão fazendo O meu Deus falou que você não pode dormir Durante a live Desde já Aqui desvia de tudo Quando você matar um bichinho Fica do lado do Do rei ali Porque tem que tankar o rei Quando você matar um bichinho O rei fica vulnerável Bate no rei Pronto Tá Aí Isso aí é meio chato É só Para isso Essa batalha é tipo um lixo Abre esse passo que é muito mais legal Muito mais legal Muito mais legal Tava bom sem você fazer Que isso Que violência Vai Eu vou dar pra ele na primeira fase Não faz diferença Tá Aqui Você Você vai tomar um debuff Dá pra dispelar Mas Definitivamente o healer vai dispelar Isso aí porque não precisa É Deixa o 8 baína cancelar Primeiro porque ele tem cepos Aí é o seguinte É O boss tem uma Que dá pra cancelar Que é o debuff no tank De preferência Cancela Se não cancelar Tudo bem Não é uma coisa que Só caô Vou morrer Tá Você só precisa desviar Dos desintegrates Como todo mundo E desviar Das bolinhas roxas Que é o dispel Como todo mundo Então E na primeira fase Tem um raio escroto Babaca De novo É sozinha Oh Robin E aí Caralho Agora sim Vem pra vai Puxa o boss Estamos fazendo O tour de Mítica Helogar Pra fazer Pegar lenda Puta Ele já vai pra Terceira fase Tô vendo Acabei de abrir A gente tem aqui Muito bem Está com dot Não Sai Ah não Voltou Tá ali Tá ali Pula lá Ele já foi pro próximo Boa Muito baína Não deixa nem o boss Fazer as fases Direito Nossa senhora Quero ver no dia Que você tiver fase Também O boss Não vai nem esperar Aí agora Agra tudo ali E não cancela O boss Vai Você tem que tankar Os bichinhos Nossa Tá bugadaço Isso Isso Simulation out Isso Aí gostei Vai pra frente Vai pra frente Você não tanka Parada não Vai pulando Você tanka e anda Vai Não tanka e anda Não interrompa esse bicho Porque não precisa Até o final do negócio Não precisa Tanto que a gente não vai precisar Tá vendo Isso Perfeito Tanto que a gente não vai precisar Tanto que a gente vai precisar Obrigado.